E aí, techs? Tudo bem com vocês? Não sei que horas você está vendo esse vídeo, se é de manhã, de tarde ou de noite, mas seja muito bem-vindo ao canal EDS Info, é um canal de tecnologia, é um canal de informação, é um canal de carreira em tecnologia, cloud, computing, quem quiser aproveitar a playlist de carreira de TI, certificação, muitas outras dicas estão no canal para ajudar você com relação à sua carreira. Esse vídeo de hoje eu vou falar sobre o Mob Xterm, que é um centralizador, um canivete suíço, para quem usa o terminal Linux no dia a dia, conexões SSH, mas também podem fazer remote desktop e vários outros tipos de conexão. Então, é claro que o mais utilizado é o SSH, mas ele facilita bastante o dia a dia do profissional de tecnologia, eu utilizo ele bastante no meu dia a dia e eu vou fazer esse vídeo aqui justamente para ajudar você a entender a dinâmica dele, como é que ele funciona e se você não utiliza ele, você poder baixar, tá bom? Vamos lá? Vamos para a vinheta? Fui! Então, é isso aí, Tex. Vamos acessar aqui a página do desenvolvedor, já está aberta aqui bonitinha aqui para vocês. Dentro da página aqui do desenvolvedor, ele já mostra algumas características do Mob Xterm, que ele é um terminal Windows, você está ali no Windows, não tem versão ainda para Linux, pelo menos que eu saiba, o desenvolvedor só faz a versão para o Windows. Você trabalha lá com a janela X Windows dentro do Linux, que você pode fazer encaminhamentos aí de redirecionar janelas, então quem trabalha com servidores aí faz a implementação aí, por exemplo. Eu já fiz muita implementação da Oracle, que precisava de um redirecionamento, que você está fazendo ali o deploy, o setup, e o próprio instalador, ele joga a tela para fora do terminal. Isso é uma coisa que não é muito comum aí para quem é um usuário comum do Linux aí, mas para quem trabalha com servidor isso é comum. Então, ele tem uma série de recursos, ele pode ser também portado, você pode usar ele sem instalação. A interface dele é bem amigável, tá? Você clicando aqui, eu vou deixar esse link na descrição, tá? Você clicando aqui em Downloads, ele tem uma diferença entre a versão Home Edit e a versão Professional. É claro que a versão Free aqui, né, Home Edit lá tem alguns limites, né? Tem no máximo aí de 12 sessões, você pode configurar 12 sessões nele, que vão ficar ali gravadas ali, você pode gravar a senha, o IP, o hostname do servidor, botar várias séries de parâmetros, 2 túneis SSH, 4 macros e no máximo aí 360 segundos de TFTP. Bem, eu não sei exatamente o que é isso aqui, mas a parte de FTP aí é uma coisa relacionada... Mas o que é mais utilizado aqui com certeza é as conexões SSH e é o que eu vou demonstrar aqui para vocês. A gente clicando aqui na aba Downloads, na opção de Downloads, aqui a gente tem duas opções, tá? O Downloads aqui da versão Portable Edition e da Staller Edition. É, qual a diferença? Para quem não sabe, o software Portable é uma versão que você apenas descompacta e executa o exec, né? O executável do MobX Term, ele vai abrir a telinha sem instalar nada no seu computador. É ideal para quem trabalha em computadores corporativos, que você não é administrador do computador, ou existe alguma política dentro do seu trabalho aí que impede, né? Que impede que você utilize softwares de terceiros e aí você não estaria violando políticas internas aí. É claro que alguns antivírus corporativos podem detectar esses tipos de software, né? Por exemplo, e tentar proibir. Nunca aconteceu comigo, tá? Eu acredito que não vai acontecer com a maioria das pessoas, tá? Porque basicamente ele abre conexões SSH da sua máquina para o servidor que você provavelmente já tenha autorização. Então você pode também baixar uma versão prévia aqui. Hoje está na versão 22. Então eu não preciso baixar aqui, eu já tenho ele aqui instalado. Vamos aqui para exibição do MobX Term, ok? Então a gente tem aqui o MobX Term, que vocês podem ver aqui. Ele está aqui bonitinho. Instalado. Já tem algumas seções aqui que estão configuradas. Por padrão, ele pega as instalações via WSL, que é o Windows Subsist for Linux 2 no Windows 11 ou no Windows 10, ele consegue reconhecer. Você dá dois cliques aqui no Oracle Linux, que está via WSL no meu computador. Ele vai conectar. Ele já dá algumas informações aqui primordiais, que isso aqui é muito interessante, né? Da versão do MobX Term. A versão da distribuição Linux. Como é que ele está configurando o displayer, né? Como é que ele está executando tudo isso aqui. Se eu chegar aqui, dá uns comandos aqui. Ele tem uma série de cores aqui, né? Então ele já define cores para as pastas, para os arquivos, está vendo? Para links simbólicos, para os tipos de permissão. Então isso é um facilitador. Assim que você conecta, ele também faz um SCP, né? Que seria uma conexão segura ao diretório corrente. Então você tem a capacidade aqui de pegar, por exemplo, estou navegando dentro do Home aqui, do Oracle Linux aqui, dentro do próprio WSL. Então eu posso chegar aqui e pegar um arquivo. Por exemplo, esse Best Profile aqui, eu posso chegar e fazer o download dele. Certo? Vou fazer o download dele aqui para a área de trabalho. Não sei como é que vai ficar isso aqui. Olha, ele veio para cá. Então eu consigo aqui, deixa eu dar um abrir aqui com... Eu consigo editar ele. Tá? Então vocês viram aqui que eu consegui pegar esse arquivo e eu tenho a opção de editá-lo. Ele é muito prático em relação a isso. Você pode também fazer o upload aí de arquivos, né? Diretórios e tudo mais. Você tem essas opções de monitoramento, está vendo? Ele vai carregar o monitoramento aqui do hardware, né? Do sistema lá para ver como é que está a carga, né? Consumo de memória, taxa de transferência e tudo mais. Consumo de disco, né? Porcentagem aí. É claro que isso é interessante fazer aqui numa versão Linux própria, né? Vamos ver se eu consigo conectar esse IP aqui, que esse IP aqui é um IP externo. Ele provavelmente é de uma instância OCI. Se ele não conectar, provavelmente essa instância está desligada, tá bom? Vamos ver se eu consigo pegar uma outra conexão aqui. Ah, quando você cria a conexão aqui, ó, por exemplo, eu vou fechar aqui. Quando você cria a conexão, tem várias opções aqui, ó. Tem o SSH, o Terminalnet, né? Telnet, né? Desculpa, Terminalnet. Telnet. Telnet, gente, ninguém usa mais, né? Telnet, porque ele é um tipo de protocolo, né? Um tipo de conexão que é inseguro, né? Tem esse RSH aqui. Eu nunca utilizei esse tal de RSH. Bem interessante. Tem o XD-MCP. O RDP, que é o Remote Desktop, né? Conhecido aí, famoso do Windows aí. O VNC, que também é famoso aí, tanto para o Windows como para a Linux, né? Que você cria uma conexão. FTP, bem conhecido aí para transferência de arquivos. CFTP, que é o FTP seguro. Serial, bem. Serial, né? Conexão serial. Fire, né? Conexão com arquivo. Shell. E aí você pode selecionar o tipo de Shell que você quer executar. Certo? Navegador, URL e tal. Ah, a AWS aqui. E o próprio WSL aqui, que a gente pode selecionar as versões do Linux que estão instaladas. Então, ele é muito completo, gente. Você pode aí criar várias conexões. E a vantagem de você ter ele aqui também, por exemplo, vou editar aqui essa sessão. Você vê que na parte avançada aqui, né? Você pode chegar e adicionar uma chave privada, né? Então, aqui, na teoria, essa chave privada deveria estar funcionando. Deixa eu ver uma coisa aqui. Vou conectar aqui na minha console. Do OCI. Ver se eu pego aqui a conexão aqui da instância. E aí eu já mostro para vocês aqui ao vivo. Ao vivo e a cores. Vamos acessando. Tá, então vamos aqui em computadores, computing, instâncias. Instâncias. E não está aqui. Ele vai estar aqui. Certo? Então, a gente tem aqui duas instâncias, né? Vamos pegar essa daqui, se eu não me engano. Vamos voltar aqui. Vamos criar uma nova sessão. Vamos botar o IP. Username no OCI padrão é OPC. Vamos botar aqui uma chave privada aqui. E agora eu preciso identificar qual é a chave privada. É, que isso aqui foi um teste, né, gente? Por isso que esse IP aqui não está funcionando mais. Vamos achar aqui no onDrive. Coloco o cloud. Coloco o cloud. Aqui, ó. Acho que era o 2 que eu estava lá, né? Isso era o 2. Olha o 2 aqui. Private key. Ok. Conectou. Olha só que beleza. Estamos no servidor aqui. Conectado via SSH. Utilizando o MobX Term. Então, ele já dá algumas configurações aqui que ele pegou, né? O Direct SSH, o SSH Compression, o SSH Browser, que estão todos habilitados. O X11, encaminhamento aqui, X11 aqui, está desabilitado. Então, é preciso ser habilitado no servidor de destino, né, gente? Então, tem que existir esse entendimento, tá bom? Aqui, ele já pegou algumas informações aqui do servidor, tá bom? Vocês podem reparar aqui embaixo. Consumo de memória, consumo de quantidade de dias ligados, usar o que está logado. O consumo aqui do barra, aqui, ó. Dos outros diretórios. Você pode ver isso aqui, essa informação bate, gente. Ó. Tá vendo? Consumo do barra, 37%. Consumo do boot. Cadê o boot aqui? Não tô vendo o barra boot aqui, não. Deixa eu ver aqui, blá, blá, blá. É, ele tá levando em consideração o barra aqui. Acho que o barra, na verdade, tá todo mundo embaixo dele, né, Maurício? Não tá separado o barra home aqui. Mas o servidor, basicamente, tá... Tá tranquilo. Tá tranquilo, favorável, né? Então, se você chegar aqui dentro da partinha do Word Express aqui, ó. Se você copiar no caminho dele aqui e jogar aqui no Explorer dele aqui, ó. Eu vou entrar dentro dele, tá vendo esse docker, docker compose aqui. Pode chegar aqui. Posso, acho que, mandar abrir ele direto também, ó. Tá vendo? Ele tá abrindo no MobX Term Editor. Então, posso chegar aqui e editar ele aqui, ó. Vou botar 1.1 aqui, ó. 1.6. Nem sei se tem isso, tá, gente. Vou salvar. Vou salvar. Será que ele salvou aqui no servidor? Ó, horário de... Vou ver. Não sei se esse horário aqui tá certo, hein. Ah, e salvou. Que isso, galera. Isso aí, acho que eu nem... Eu nem lembrava que dava pra fazer isso. Mas, é muito interessante, né? Tu vê o poder do MobX Term aí atuando no dia a dia aí do profissional de tecnologia. Então, você pode chegar e fazer isso aqui. Por exemplo, tá rodando um comando aqui, um top. Posso chegar aqui e duplicar a janela. E aí, ele tá rodando outro comando ali, enquanto eu tô fazendo outra coisa no mesmo servidor. Abrir múltiplas conexões, né. Eu tenho duas seções ativas com o mesmo usuário. Entendeu? Vou abrir aqui, ó. Uma terceira. Aí. Tenho três seções ativas. Proveniente com o mesmo usuário aí. Pro mesmo IP. Então, gente. Ele é muito completo, tá vendo? Tem uma série de ferramentas aqui também que você pode utilizar, ó. Muitas ferramentas mesmo. É claro que, assim, é tudo do dia a dia. É tudo da sua utilização, né. Conforme você vai utilizando. Você vai agregando mais... Mais habilidades, né. Com o uso do MobX Term aí no seu dia a dia. Doze seções. Bem. Pra quem gerencia aí muitos servidores, talvez seja pouco. Mas pra quem precisa conectar, por exemplo, em doze servidores. De maneira rápida. Entendeu? E rasteira, assim, por exemplo. Aqui eu conectei, né. Ele já tava com a senha salva. Por quê? Porque essa seção aqui, em algum momento. Eu já tinha carregado ela. Então, ele dá uma mensagem pedindo pra gravar, né. A senha não é obrigado, tá. Não gravar a senha, a autenticação. Mas toda vez que você conecta, ele abre. Ah, isso é... Tem uma certa insegurança. Você pode botar uma senha mestra pra entrar no MobX Term. Ou qualquer arquivo do MobX Term, ele ser protegido. Pra que outras pessoas não venham tentar aí. Por exemplo. Se eu tá ali com o computador ali aberto, ali. Vem ali um indivíduo ali. Abre o servidor e dá um comando lá. Tipo, um rm menos rf barra. E sai correndo. E você vai pagar o pato depois. Então, evite esse tipo de inconveniente, né. Como eu estou aqui em casa. Ninguém vai conseguir conectar. A sessão está bloqueada, né. O computador fica bloqueado, geralmente. Não tem ninguém do meu lado utilizando. Ninguém vai utilizar o computador. Mesmo que ele seja roubado. Ninguém vai ter acesso a esse tipo de informação. Tá bom, galera? Então, esse vídeo aí é mais uma dica de app aí. Ou de aplicativo. Esse, no caso, é uma ferramenta pra uso no dia a dia aí, né. Você pode fazer as conexões aí também via RDP. Entendeu? Também é útil. Mas ele é bem utilizado na parte aí de SSH pra conexão Linux. Tá bom, galera? Muito obrigado aí por vocês terem chegado até aqui. Se você, por um acaso, por obsequio, está vendo esse vídeo. Chegou aqui até o final. Gostou do conteúdo. Mas não é inscrito no canal, gente. Por favor, né. Vamos dar essa moral aí. Porque não é só de produção que se vive um youtuber, né. Não é... Na verdade, aqui eu não ganho nada. Não tenho nenhum retorno com relação a isso. O meu grande objetivo aqui é trazer conhecimento, né. Nivelar conhecimento aí, principalmente dos amigos de tecnologia. Que estão entrando no mercado, né. Outros que estão se atualizando aí. E ajudar aí, cada dia a mais, os amigos aí profissionais. Espero poder estar ajudando aí você. Então, curta, comente, compartilhe aí. E não deixe de se inscrever no canal. Muito obrigado. Fui. E não deixe de se inscrever no canal.